Oi! O tema de hoje é sobre falar inglês. Muita gente me pergunta, recebo muito e-mail, muita gente perguntando se é possível arranjar um emprego falando somente o inglês ou se é necessário falar o alemão. Muita gente perguntando se vai conseguir ir no supermercado, ir no banco, fazer essas coisas falando só o inglês ou se precisa do alemão, se as pessoas não falam inglês, como em alguns países da Europa onde as pessoas falam menos inglês. Por exemplo, a França ou a Itália ou a Espanha é a fama. Eu particularmente nunca fui para a Espanha, então não sei, mas eu já ouvi falar que as pessoas não falam muito o inglês. Acredito que aqui na Alemanha não é tanto assim como esses outros países que têm essa fama onde as pessoas não falam inglês. Aqui até dá para você se comunicar em inglês, sim. Tudo vai depender, tá, galera? Vai depender da cidade que você mora. Se você for para uma cidade pequenininha, para um Dorf, como eles chamam, as chances são pequenas de você conseguir sobreviver somente falando inglês ali. Assim, conseguir sobreviver, né? Mas menos chances, eu acho. Acho que se você for para uma cidade grande, tipo, se você for para Berlim, para Munique, para Hamburgo, para Colônia, inclusive, acho que você consegue, sim, consegue ir no supermercado, consegue pedir uma informação no trem, por exemplo. Sempre vai ter uma pessoa ali que fala inglês, uma pessoa disposta a te ajudar. Eu particularmente nunca tive problema com relação a isso no começo. Mas eu estava sozinha no trem, tinha que comprar uma passagem, e eu perguntei em inglês para alguém. Tipo, duas pessoas vieram me ajudar, uma não sabia a resposta da minha pergunta, a outra me ajudou e, tipo, sem problema nenhum no metrô aqui em Colônia. Agora, arrumar emprego é outra história. Eu conheço até uma, duas ou três pessoas que trabalham falando inglês, mas são pessoas que já vieram transferidas dos seus países para cá. E, então, o emprego já era um emprego que falasse inglês. Eu conheço, eu não conheço particularmente, eu, Cristiano, não conheço ninguém que chegou aqui e, ah, achou um emprego falando inglês, do nada, assim, eu não conheço. Pode ser que você consiga, sim, por que não, né? Mas não é a regra, é tipo ganhar uma loteria. Pode ser que você ganhe, mas não é a regra. Então, você não pode contar, fazer os planos futuros da sua vida achando que você vai ganhar uma loteria, porque pode ser que você não ganhe, as chances são grandes. A mesma coisa é encontrar um emprego falando inglês somente. Mais ou menos, não ganha uma loteria, porque isso não é uma loteria, né? Tipo, se você conseguir achar um emprego falando inglês, parabéns para você, eu sou tudo. Porque até mesmo para fazer prossegação, você precisa entender o que o cliente está falando. Então, precisa. O inglês, ele já não é, tipo, ele já não é um diferencial como no Brasil. Eu já deixei de arrumar um emprego aqui, porque eu não falava francês. Eles não querem nem saber se você fala inglês, ainda mais para a galera da nossa idade, dependendo, né, do que você faz. Eu fiz faculdade de turismo, então, eles não perguntam nem se você fala inglês. Eles assumem que você fala inglês e, no caso, eles queriam alguém que, além do inglês, falasse francês. Eu não falo francês, bobeou, dançou, não consegui o emprego. Não venha para cá achando que você vai conseguir logo de cara um emprego que fala inglês, porque as probabilidades são pequenas. Eu sinto muito nessa justiça para vocês, porque tem muita gente mesmo me perguntando, querendo vir para a Alemanha, tendo que trabalhar, porque precisa se sustentar, mas que não fala o inglês, porque não fala o alemão. Se você não puder ter nem os seis meses para aprender o alemão sem trabalhar ou, sei lá, eu fazendo alguma coisinha assim, complica um pouco as coisas. Mas boa sorte, pode ser que você consiga, pode ser, quem sabe. Então tá, eu falo muito, né, gente? Um tema tão pequeno deu um vídeo tão grande. Escreve para mim aí ainda sobre os mitos. Se você não assistiu o vídeo de mitos, eu vou colocar na descrição aqui embaixo. Escreve para mim o que você acha. Eu estou montando um vídeo de mitos 2, com as coisas que vocês têm me escrito. Escreve para mim o que você quer saber. O que você quer saber da Alemanha, o que você quer saber do Brasil. Não precisa ser necessariamente um mito, mas tipo, é verdade que, sei lá, eu, que os alemães fazem isso ou aquilo outro. Que eu vou responder para vocês com o maior amor e carinho. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, não perca essa chance de estar aqui com a gente duas vezes na semana e saber um pouco mais da Alemanha, saber um pouco mais da vida na Europa e saber, sei lá, eu, aquilo que eu tiver para falar. Se você gostou de mim, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!